Pessoal, estamos aqui em Fortaleza, avenida Dom Luiz com Leonardo Mota protestando contra o STF, contra a ditadura do STF São os cearenses se protestando contra essa ditadura da toga Eu vou virar aqui para vocês verem os patriotas que já chegaram aqui A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha Cearenses, cearenses e patriota, venha se fazer representar Para que Brasília saiba que aqui tem gente patriota de verdade A toma do Ceará está chegando Isso! Vitor Selma Capitão Nostum do Selma Galera está chegando aqui, você que é de Fortaleza vem para cá, tá certo? Esperamos vocês aqui, Dom Luiz com Leonardo Mota Pgua 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 Pienso Ero Pega 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 Obrigado.